Resident Evil Village é um dos títulos mais aguardados para 2021 e o hype está ficando cada vez maior sobre esse título. E por isso eu preparei para vocês aqui um artigo para falar um pouco sobre Resident Evil 7 e seu enredo, para você ficar mais à par da história e entender tudo o que está acontecendo no Resident Evil Village. Se vocês não estão entendendo nada, molecada, eu sou o Ice Wolf e vou trazer aqui para vocês hoje o enredo de Resident Evil 7. Começamos em julho de 2017, onde Ethan Winters, um civil com antecedentes desconhecidos, é traído até uma plantação abandonada de Duvey, Louisiana. Ele é atraído para esse local devido ter recebido uma mensagem da sua esposa, Mia, que desapareceu nos últimos três anos e havia sido dada como morta. Enquanto explora uma casa aparentemente abandonada, Ethan encontra Mia presa no porão. Durante a sua fuga, Mia de repente se torna extremamente violenta e ataca Ethan, forçando-o a matá-la. Logo em seguida ele recebe uma chamada de uma mulher chamada Zoe, oferecendo uma assistência para ele. Então o Ethan é atacado novamente por Mia, revivida, que corta sua mão esquerda. Então Jack Bakker, o patriarca da família Bakker, que é o que desenrola o enredo, captura Ethan. Ele é arrastado para uma outra casa e tem sua mão recolocada. Ethan é mantido no cativeiro por Jack, sua esposa Margaret e seu filho Lucas, e uma outra mulher idosa em uma cadeira de rodas. Depois de escapar de suas restrições, ele é atacado repetidamente por Jack, que este está infectado com uma poderosa habilidade regenerativa. Zoe novamente contata Ethan, revelando que ela é a filha de Jack e informa Ethan e que ela e sua família, e Mia, estão todos infectados com a mesma doença. Mas podem ser curados com um soro especial. Ethan trilha um caminho para a casa velha a fim de recuperar os ingredientes do soro e assim conseguir matar Margaret. Depois de recuperar todos os ingredientes, Ethan tem visões de uma jovem desconhecida. Lucas captura Zoe e Mia antes do retorno de Ethan e obriga-o a navegar em um celeiro cheio de armadilhas para encontrá-los. Ethan supera Lucas, fazendo com que ele fuja e libere Zoe e Mia. Zoe então desenvolve duas doses da cura. Jack agora fortemente mutado ataca Ethan, que usa uma dose para matá-lo permanentemente. Depois disso, Ethan vai ter uma escolha muito difícil dentro do jogo, que é escolher entre curar Mia ou a própria Zoe. Escolhendo Zoe, Mia fica com o coração partido, apesar da promessa de Ethan de enviar ajuda. Enquanto ele e Zoe fogem em um barco, Zoe revela que os Buckers foram infectados depois que Mia chegou com uma jovem chamada Eveline, quando o naufrágio de um navio petroleiro tinha levado em terra. Eveline, para sua fuga ao matar de forma psíquica, Zoe e Ethan é derrubado do barco por uma criatura. Se Ethan escolher Mia, Zoe dá uma amarga despedida a ele e a Mia, enquanto ele e Mia fogem em um barco. Eles atravessam um petroleiro acidentado, onde são atacados pela criatura que derruba o barco. Seguindo qualquer uma das opções, Mia acaba num navio destruído e procura por Ethan enquanto experimenta visões de Eveline. Ela que se refere a Mia como sua mãe. Eventualmente, a memória de Mia restaurada, revelando que ela era a operação secreta para uma corporação sem nome que desenvolveu Eveline como uma arma biológica. Mia e outro agente escoltaram Eveline, enquanto ela estava sendo transportada a bordo do petroleiro, quando Eveline escapou de contenção. Matou o colega de Mia e afundou o navio. Então ela infectou Mia em um esforço para forçá-la a ser sua mãe. Ao encontrar Ethan, Mia lhe dá um frasco do material genético de Eveline, e se Ethan curou Mia em vez de Zoe, ela resiste ao controle de Eveline o suficiente para selar Ethan do navio para salvá-lo. Se ele curou Zoe, Mia sucumbe ao controle de Eveline e ataca Ethan, forçando-o a matá-la permanentemente. Depois de deixar o naufrágio, Ethan descobre um laboratório escondido dentro de uma mina de sal abandonada, e lá ele descobre que Eveline é uma arma bio-orgânica capaz de infectar pessoas com um molde psicotrópico que lhe dá controle sob a mente de suas vítimas. Resultando em uma insanidade, habilidades regenerativas, sobre-humanas e várias mutações. Eveline cresceu obcecada por ter uma família, influenciando-a a infectar Mia e os Backers, além de trair Ethan para a mansão agrícola abandonada. Lucas também revelou ter sido imunizado contra o controle da Eveline, e isso em troca de ele fornecer observações sobre ela. Usando o equipamento de laboratório e o material genético de Eveline, Ethan sintetiza uma toxina para matá-la e passa por uma série de túneis que leva de volta para a casa dos Backers. Eveline ataca novamente Ethan com alucinações, mas ele a supera. Ethan então injeta a toxina, mas em vez de matá-la, Eveline revela que é a mulher idosa na cadeira de roda desde o início do jogo. Envelhecendo rapidamente desde sua fuga, Eveline então se transforma em um grande monstro e é auxiliado pela chegada de um esquadrão militar. Ethan é capaz de matá-la. Com a Eveline morta, o esquadrão e seu líder se identificam como Redfield, Então a gente lembra aqui do Chris Redfield, leilado do primeiro Resident Evil. Ele resgata Ethan por helicóptero, e se o Ethan não curou a Mia, ele joga seu telefone, contendo a última mensagem de Mia do helicóptero dizendo adeus. Se Mia estava curada, ela é encontrada viva a bordo do helicóptero de Redfield. À medida que o helicóptero voa, revela-se que é marcado com uma variação do logotipo da Umbrella Corporation, a desde sempre vilã de todos os mocinhos dentro do jogo. Além do reino principal, tivemos duas DLCs dentro do game. Uma chamada Notch a Hero, onde o agente da BSA, Chris Redfield, junta-se agora à reformada Umbrella Corporation, para apreender Lucas Bakker e descobrir evidências sobre o misterioso grupo que criou Eveline. Eles são chamados de The Connections. Depois de resgatar Ethan Winters e mandá-lo embora em um helicóptero, Chris segue para o laboratório de Lucas na Mina de Sal, onde acidentalmente se depara com uma das armadilhas de Lucas e tem uma bomba presa no pulso esquerdo. Implacável, Chris continua sua busca. Ele tenta resgatar vários soldados capturados da Umbrella, mas eles são mortos pelas armadilhas de Lucas. Eventualmente, Lucas decide ativar um temporizador na bomba de Chris, que força-o a congelar a bomba em nitrogênio líquido, desabilitando-a por um tempo suficiente para removê-la. Com a bomba removida, Chris enfrenta mais mofados e as armadilhas de Lucas. Então, encontra seu caminho em um laboratório secreto de pesquisa da The Connections, onde Lucas matou todos os pesquisadores da The Connections e planeja atrair a organização. Chris consegue encurrar e atirar em Lucas, o que desencadeia uma mutação em seu corpo. Chris luta e eventualmente mata o mutante Lucas, e também o impede de transferir todos os seus dados sobre Eveline para os The Connections. Com sua missão feita e a infecção de Eveline contida, Chris retorna ao acampamento base da Umbrella para uma ligação urgente. A outra DLC envolvendo o game é End of Zoe. Levando um encontro no enredo, seguindo o caminho onde Ethan cura Mia em vez de Zoe, Zoe entra num pântano onde ela é aparentemente morta por Eveline. No entanto, um par de soldados da Umbrella encontram um corpo e descobrem que ela ainda está viva, quando são emboscados por Joey Backer, que seria o irmão de Jack Backer e tio de Zoe. Joey inicialmente acredita que a Umbrella é responsável pela condição atual de Zoe, mas o soldado capitulado da Umbrella afirma que eles têm uma cura para Zoe armazenada em um barraco próximo, então Joey vai buscá-la. No entanto, ele só encontra uma dose parcial da cura e o prisioneiro da Umbrella é morto por um almofado antes que ele possa levar Joey de volta à base da Umbrella. Joey foge com Zoe em um barco até que seu progresso é interrompido por uma parede de perímetro maciço, forçando-o a procurar a base a pé. Ao longo do caminho, ele é perseguido por uma criatura particularmente poderosa chamado Homem do Pântano, que continua retornando toda vez que Joey o derrota. Joey descobre que a base foi abandonada, mas descobre que a cura foi transferida para um barco a remo das proximidades. Ele embarca no pedalinho e recupera uma dose completa da cura. Derrotando o Homem do Pântano novamente no processo, Joey retorna para Zoe, mas ela é sequestrada pelo Homem do Pântano antes que ele possa administrar a cura. Joey persegue uma parte fortemente infectada do pântano, e encontra no Zoe e uma igreja abandonada. No entanto, Joey é emboscado pelo Homem do Pântano novamente, e ele fica chocado ao descobrir que o Homem do Pântano, na verdade, é Jack, antes de ser nocauteado e jogado na água para morrer. Joey finalmente perto da Mansão dos Backers, onde ele se encontra no meio de uma batalha entre os mofados e a Umbrella. Ele recupera uma manopla de alta tecnologia da Umbrella e entra na mansão, onde ele enfrenta Jack novamente, só que Joey derrota e mata Jack para o bem e administra a cura para Zoe. Assim que os reforços da Umbrella chegam, Chris garante a Joey e Zoe que eles estão aqui para ajudar e que Zoe está totalmente curada de sua infecção. Ela então recebe um telefonema de Ethan, e ela agradece a ele por manter sua promessa de enviar ajuda para ela. Bom pessoal, esse aqui foi o resumo de todo o enredo do Resident Evil 7. Assim vocês vão conseguir se preparar um pouco para ver o que nos espera no Resident Evil 8 Village, e ficar um pouco mais a par do enredo da história e quem serão seus protagonistas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meu nome é Ice Wolf, não se esqueça de avaliar o vídeo com o seu joinha, ativar o sininho para as maiores notificações de vídeo para fortalecer nosso trabalho, se inscreva no canal, vou ficando por aqui, valeu, falows e fui!